E aí eu faço um concorrente aqui que... Minha mãe é... Minha mãe é tudo! Iracema! Iracema, meu Deus! Iracema, meu Deus! Iracema, meu Deus! Iracema! Iracema, meu Deus! Mas, vai! Mas, vai! Mas, vai! Mas, vai! Eu posso ficar por imagem louca com você Mas não pode ser Mas eu não posso além, gente Eu não posso ficar sem paz em tudo com você Eu sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jacumã Eu estou fazendo várias minhas sabores E se você não vai me encerrar Só amanhã e amanhã E além disso, mulher, tem outras coisas Tua mãe não pode enquanto não brigar Só amanhã e amanhã Eu tenho minha casa Quero ver o beco vocal, rapaz Quero ver o beco vocal, rapaz Quero ver o beco vocal, rapaz Eu falava que você não me escutava, não Viracema, você atravessou lá contra a mão Ela vive lá no céu Ela vive bem pertinho de nós, Senhor E sem tantas corpos, somente sua filha Meu sapato, viracema, meu pé e meu neto azul Lai, lá, 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 lá Lai, lá, 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 lá... Viracema o meu grande amor, pois você O Senhor não está a lembrar Dá licença de falar, ali onde agora está, aquele edifício, era uma casa verde, um cara preta, uma tapa, foi ali seu moço, eu bato, trouxe um joga, Música 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 Música